Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda semana. Nessa semana, nós falaremos sobre o conceito de território, territorialidades, reterritorialização e desterritorialização. Então, o nosso intuito vai falar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Nessa semana, diferente da semana passada, nós teremos uma aula síncrona, ou seja, uma aula ao vivo, que acontecerá no dia 13 de fevereiro, às 10 da manhã. Além disso, vocês têm aqui um podcast, onde eu falarei um pouco mais sobre o conceito de território, a relação entre território e rede, e quais são alguns aspectos que nós devemos considerar ao falar ou ao refletir sobre território. Lembrando que nesse podcast aqui, há também uma reflexão sobre o ensino de geografia e sobre a nossa necessidade de falar, então, sobre os territórios, as dinâmicas territoriais. Além disso, tem uma indicação de leitura, a leitura de uma parte, né, de um dos capítulos do Claude Raffestan, daquele livro Por Uma Geografia do Poder. O livro está completo aqui para vocês terem acesso. No entanto, a indicação é que vocês leiam 20 páginas, da página 143 à página 163, onde o autor vai falar sobre o conceito de território. Então, ele começa falando sobre o conceito de território, faz a diferenciação em relação ao espaço geográfico, depois ele fala sobre a relação de poder, sobre a configuração das redes, e no final, essa parte do texto é concluída falando um pouco sobre territorialidade. Então, é um texto muito interessante. Aqui também ele traz alguns esquemas que ajudam a entender melhor como é que o território se configura, como as redes são organizadas a partir dessas relações de poder. Além disso, eu deixo aqui uma indicação de uma leitura complementar. Essa leitura também é um fragmento, né, são apenas 10 páginas daquele livro, famoso livro, A Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, do Ives Lacoste. Por que que eu incluí essas páginas? E serve como leitura complementar, então, para conseguir elaborar a atividade da semana, vocês não precisam obrigatoriamente ler, mas é um texto muito interessante, vocês vão perceber que esse texto, ele vai aparecer no podcast, então, eu espero que isso seja um fator de ânimo para que vocês leiam, porque nessas 10 páginas, o autor vai falar sobre a diferença entre a geografia dos estados maiores e a geografia dos professores. Então, o quanto a geografia na escola, ela se distancia, muitas vezes, do poder, né, de estratégia e também da riqueza do conhecimento geográfico, que é apropriado pelos estados e pelas multinacionais em outras instâncias. Então, um texto bem interessante para os educadores, para conseguir refletir um pouco melhor sobre essa relação entre geografia e política, sobre a nossa própria prática e também sobre a forma como a geografia, enquanto o conhecimento, está nas escolas. Claro que o Yves Lacoste, ele está falando de um outro contexto, um contexto francês, mas nos traz uma reflexão super interessante. Além disso, né, nós temos a atividade, a atividade dessa semana é a participação no fórum, então, vocês vão entrar aqui e ler todas as informações e participar desse fórum. Então, eu quero que vocês se atentem e garantam, né, uma participação qualitativa, respondam, né, a questão central, interajam com os colegas, incluam exemplos, né, porque isso é muito importante, até para que eu saiba, né, se vocês entenderam ou não o conteúdo. Então, é isso, bom estudo para vocês, espero que essa semana traga novas reflexões. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!